Só preciso que acredites Estou tudo por ti Acordada ou a dormir Vejo a tua imagem Não consigo resistir Estou tudo por ti Acordada ou a dormir Vejo a tua imagem Não consigo resistir Vejo a tua imagem Não consigo resistir Estou tudo por ti Acordada ou a dormir Vejo a tua imagem Não consigo resistir Não consigo resistir Num curto espaço de tempo Esse brilho foi muito intenso Um jogo de cores em movimento Deixou o mundo suspenso As nuvens As nuvens existiram Em voltar Ou só necessidade De fugir Tu, tu sabes bem Já não tenho coração Apenas esta canção Desperto Desperto Saudade E aqui Estás tu Liberto Saudade Saudade Sou eu Sou eu E aqui Nos levam a sonhar Os dias continuam a passar Esta canção Esta canção Esta canção não tem fim Esta canção não tem fim Os dias continuam a passar Esta canção não tem fim Os dias continuam a passar Esta canção não tem fim Esta canção não tem fim Esta canção não tem fim Os dias continuam a passar E todos precisam também Porquê? Sei lá, porquê? Sei lá, porquê? Música 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 Cada vez que te vejo, só canta comigo Na doçura de um beijo, canto agora contigo Só canta comigo Depois de acordar Só canta comigo E não paro de sonhar Só canta comigo E faz-me acreditar Só canta comigo Traz-me vontade de amar O sol canta comigo Eu sou o meu coração Meu coração sou eu Tu és o teu coração E não para de bater Tu és o pulsar de vida Que vale a pena viver Tu és o teu coração E não para de bater Tu és o pulsar de vida Mas as cores da vida São música e magia São imensas as cores E o encanto Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Vá 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 Vá